Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, sou o Ticarelo, Fricaholics e solta a vinheta! Vai! E hoje galera, estamos aqui com um convidado especial, Marquito Fricaholics, o número um aí em Brasília, de gente, Psytrance, aceitou o nosso convite, é nosso parceiro, muito obrigado aí, por ter vindo aqui pra poder fumar o Marga e tal, e montamos hoje o mix predilete dele, toda vez que ele vai na loja, ele pede esse mix, que é que ele vai te partiar com nós. É muito bom, é muito bom, parece bolinho feito em casa, muito bom, é uma delícia. Pra quem gosta dessas misturas que fica parecendo torta, é tipo uma sobremesa, né mano? Isso, ela depois de uma frutada é muito boa. Nossa, de uma cítrica, mas aquela depois... Às vezes combinado com a mentolada, também ficou bom, aquela que você gosta também, né? Ah, tem várias. Ah, tem especial que eu sei que você gosta. E aí Marquito, como é que tá aí a trajetória aí no Psytrance Brasília? Tem comentado na cena em Brasília, o número um aí na cena pra chamar o povo. Graças a Deus, eu conheci o seu trabalho há muito tempo e hoje você conquistando o seu trabalho. No começo era errado, você sabe, né? Lá no começo mesmo, quando eu comecei a produzir, a pessoa falava que o meu ser era diferente, era meio errado, era isso, era aquilo outro. Mas era o negócio que tava na minha cabeça, sabe? Então assim, eu achei que vale a pena insistir na ideia. Cara, hoje deu certo, hoje que nem você falou, deu certo. A galera de Brasília acompanha bastante, é um público muito fiel e tem um carinho muito grande. Deve me chamar pra morar em São Paulo, pra morar em Curitiba. Eu não tenho coragem de deixar Brasília, justamente por conta do público que eu tenho aqui. Por conta dessa galera que eu tenho aqui, que é uma galera que curte bastante esse tramo que eu tenho feito. Então assim, eu não tenho coragem de abandonar, não, mas você se vai, já sabe que por nada. Toda festa que você vai, bomba, mano, parece que é o chamariz. Pô, que legal que você também curte Narguile, pô, curte ver, pê, pê, pê. Eu fiquei meio enjoado depois que eu te conheci, eu te falei, né? Tipo assim, todo lugar que eu paro, queria falar, ah, vamos montar um rosto, vamos montar um Narguile. Eu falei, não, porque tem um amigo meu, que o cara é, ô, bom, deixa eu te falar assim, isso aqui a gente se pergunta. Ela só falou pro pessoal, não, mas você é enjoado. Não, enjoado é meu amigo, você tem que ver meu amigo. Pô, que da hora, mano. Referência agora, né, o canal é o canal é referência. Pô, não, mas a gente tá trabalhando devagar, você já conhece a nossa loja, pô. Que da hora, né, mano, você poder tá participando desse vídeo aqui, mostrando conteúdo diferenciado aí pro nosso público do outro lado da tela. E geral conhece o Ficar Holites, geral é fã do Ficar Holites. Aqui em Brasília mesmo não é diferente. Eu sou um deles. Sim. E você tá ligado. Eu tô ligado. Eu gosto mais, abraço tua casa, já fomos pro Universo Parabéns. Eu tava te vendo vir aqui, já tinha um tempo, pô, já tinha um tempo, não tem um tempo. Colava aqui na minha loja, não tomava uma volta, sabe, ficava um boneco. Secava aquele frisei todo, saudades. E montava vários mix, falava, mudo mix. Aí eu montei. E quando chegava a ser cenoura, você já ia montando também pra gente ir gravando. Tope pra você conhecer. Uma delas foi essa, né. Mas você já falou que era favorito da época, que era Tangelo QFML, não é isso? Tangelo QFML. Nossa senhora. Ela lembra demais. Que memória, hein. A gente fez uma que era Love Meia Meia com torta de abóbora. Acho que foi isso. Nossa, ficou muito bom. Nossa. Tô fazendo uma torta de melancia, o negócio era muito bom, muito bom. Eu lembro demais. Lembro demais, claro. E você tá meio apressado no vapor, né. Você tem um vapor, pá. Sim, sim. Meu vaporzinho eu não vou mentir pra você, não. Eu não abandono ele de forma alguma. E aí, você sente muita diferença do vapor, tipo, margui, pá. Cara, é porque eu acho o vapor muito mais prático. Prático, num rolê. Tipo, sem algum vapor. É, não conhece nem o carvão. Fizeram eu ter uns eus assim no meio da minha sala, sabe. Com certeza, seria uma outra experiência. Mas aqui é rapidinho. E se tiver de uma mesma forma? Sim, você monta as essências, tem várias essências de vários... É a mesma coisa. A gente tá trabalhando basicamente com a mesma coisa, por assim dizer. Só que isso aqui pra levar pra festa, por exemplo, é muito mais prático do que você ter que montar um baita de um setup gigante. É, porque você não vai levar pequenininho pra festa? É, o nosso nome é... Se não é, tô enjoado, né, moleque? Se é pra montar, vamos montar um negócio direito, bonito e tal. E aí, pra festa, acaba ficando muito complicado. Então, o vapor, ele me ajuda bastante, assim, nesse lugar. Pô, eu já curti festa com você com vapor. Você já foi na minha loja, eu curti no... O Zeus, tá devendo a visita pra mim, no Ziano, na nossa outra loja. Eu tava concorrendo até o... O novo, velho. Vocês sortearam como eu queria ter ganho aqueles eus. Eu queria muito. E eu ia ficar no meio da minha sala, assim, a galera falava assim, pô, mas essa sala não tem mesa de centro. Não, mas tem o Zeus, respeita, por favor. É, o Zeus, é o mesmo que a gente tá usando hoje. E o Narguilha é foda, tá ligado? Muito bom. A gente usa na nossa loja, é o melhor Narguilha da América. Tem que trabalhar com a qualidade. É, falando em qualidade é só falar na sua loja. Ah, mano, você... A grande verdade é essa, eu já viajei. Ô, você falando em seu lugar... Mas eu tô no lugar que eu viajo, acaba parando num lugar diferente. Todos os lugares são maneiros, que os caras investem em fazer um pubzinho, tudo mais. É, igual você investiu lá em ampliar o seu, botar o ar com o seu lado, ficou lindo depois. Fizou, moleque, porra. Ficou lindo. E você foi antes lá. Fui, fui, tá? Isso, tô falando. É, eu vi quando era pequenininho, assim, que a gente tava encostado na parede ali com a TVzinha em cima. É, agora não tá um puta de um lojão. Pô, tá aqui nesse pipoca, tá funcionando. Pô, tá aqui nesse pipoca, tá funcionando. Ah! Tá, pô, na qualidade, né, mano? Cervejinha gelada, aquele atendimento top, pô. E você sempre se preocupando, tipo, ampliar, fazer uma loja que fosse confortável pra todo mundo, pra que a galera pudesse passar muito tempo. Não é aquela coisa, tipo, consome e vai embora rápido. Não, não, fica aí. É, toma uma cerveja gelada... É, toma uma cerveja top. É, Corona, Heineken, Zimbab, Bud, pá, né? O cara se diverte, pô, curte, pá. E tem as melhores essências que tem disponível pra isso. Fica mimado, né? Fica mimado. Porque aí vai no outro o cara e 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 vai no outro o cara. Pô, mas é porque o filho do Diego, pô, do Diego era tão lindo. Ah, não fala o bó, assim, não. É, sério, não é assim. É, galera, pô, você falando isso. Quando eu cheguei em Campo Grande, realmente, o cara lá era lindo. Aí o cara falando uma, duas, três, quatro, até seis. Aí eu falei, não, legal, essas são bacanas e tal, mas você já misturou torta de abóbora com Love Me Amel, cara? Oi, oi, oi. O transgênico é firme ali. Nossa, eu gosto demais. Tem um amigo meu que também é fã. Pronto, meu amigo. Gostar de qualidade não é problema. O problema é que você deixa os outros mimados. Que é o caso da sua loja. Que tipo, mal acostumado, mano. É, é, é. Não, mal acostumado não. Exato, mal acostumado não. Eles merecem. Por que tão pagando por isso, né, gente? Que escudo. É igual o cara que vai pagar o ingresso da manhã ofensa de Brasília. Ele tem frica óculos no ar. Ele vai pagar porque ele sabe que vai assistir você. Sabe que vai ter qualidade no que vai ouvir. É. Isso... Tem muita gente que aposta que fala assim, ah, porque... Isso é um comentário por alto, assim. Mas tem muita gente que fala que a cena de Brasília, a cena eletrônica de Brasília, caiu muito, mudou muito. O cara evoluiu de um tanto, mas evoluiu de um tanto. Antes a gente ia pras festas que a gente pagava dez reais, o nome tinha que estar na lista e era só ajuda pra pagar o som. Isso era a famosa PVT. Hoje em dia, acessa as tuas estruturas gigantescas com um sistema de som que nunca tinha sido visto antes, iluminação, tendo um monte de coisas que não existiam. Graças a Deus pra você também foi... Graças a Deus eu consegui acompanhar, assim. Mas é justamente... Trouxe um cenário diferente. O Brasil não tinha. E você trouxe um som diferente que a galera curte. Pô, todo mundo é maluco igual eu, você sabe, né? A verdade é essa. Porque quando eu faço música sozinho ali no estúdio, eu tô fazendo a música que eu penso, Pô, a galera vai gostar disso. Não que a galera se identifica com a minha cabeça. O que você acha? Todo mundo maluco igual eu. No mínimo. Caralho. E é sonzeiro. Toda vez não é diferente. Pô, só agradecendo o Mark do Freak Horse na nossa live. Pela primeira vez. Já tinha convidado ele há um tempo. Mas a agenda dele é muito corrida e tal. Viajando aí pelo país, fazendo festa e tal. Fazendo a alegria da galera, na verdade, né? E tem uma novidade aí pra galera? Tem muita. Meu álbum sai agora no final de abril. São dez músicas novas. Aliás, dez novas. São nove novas. E eu vou fazer... Eu refiz a Sintonia. Que já tem quatro anos, sabe, das músicas que me botou na Primeiro Universo Paralelo, assim. Foi o primeiro hype que eu tive. E aí eu refiz ela pra poder soltar nesse álbum novo. Porque muita gente reclamou que ela não tá no Spotify, nem no Disney, nem nas outras mídias. Então eu refiz pra poder lançar junto com o álbum. Então são dez músicas no álbum. Pô, a gente fica muito feliz com o Mark do Freak Horse aqui na nossa live. Sem comentários. O Mark do já é meu amigo de longa data. Já, pô, já curti evento com ele. Já me levou pra evento. Já me levou pra Universo Paralelo. Já cuidei. Já cuidou de mim mais, né? A novidade. O pessoal achou que eu vou dar trabalho. Não. Jamais, né? Às vezes trabalha junto pra ninguém dar trabalho. É. Pô, só agradeço. Agradecendo aqui, galera. Mais uma vez ao Freak Horse, do DJ número um de Brasília, em Psytrance. O cara curte Narguilha e curte Vapor. Pô, aceitou nosso convite. É meu amigo. Pô, que conteúdo top. Trazendo um cara que é fantástico. A galera se amarra no Markito. Pô, só agradeço. Chegamos ao final de mais um novo vídeo, galera. Isso é Narguilha de Like, galera. Viu?